Esse é o nono fórum NIEP, a gente tem o prazer de receber a professora Andréa Santos Baca, que é uma colega que vem da UNAM, do México, e tem integrado a NIEP já há algum tempo, estudou doutorado aqui na Faculdade de Economia, na UF, e se propôs a fazer uma exposição sobre Bolívar e Tivaria. Eu vou, sem que nós percamos tempo, passar a palavra à Andréa e passar para a plateia para poder ouvir o que ela nos tem a ver. Obrigada, Andréa. Bom, antes de começar, eu queria primeiro agradecer a vocês, na verdade, por este espaço, para poder compartilhar o conhecimento aqui da Bolívar e Tivaria, aqui na UF, que, como eu falei para o João, eu acho que é um dos pensadores marxistas mais importantes na América Latina e considerado por alguns ainda os mais importantes marxistas do final do século XX, princípios do século XXI. Porém, eu queria fazer mais dois anúncios antes de começar, que é o dia 19. eu fui convidada pela professora Lérida para fazer uma conversa sobre o movimento sapatista no México, que eu acho muito interessante e que tem que ver muito com a relação entre os movimentos sociais e a produção de teoria crítica. porque, no fundo, a proposta dos sapatistas é bem revolucionária, tanto assim que revolução é a teoria crítica. E que tem que ver com esse debate velho na América Latina sobre quem é o sujeito revolucionário e qual é o estatuto dos povos indígenas, por exemplo. Então, os sapatistas fazem aí uma impronta que eu acho que afetou e modificou muito o pensamento crítico e de esquerda no México, porque eles são um grupo de indígenas que estão fazendo aí a revolução. Então, eu convido vocês, vai ser o dia 19, de 2 a 6. E o outro convite é para o dia, na próxima semana também, no dia 18, o 20, a gente vai, os estudantes mexicanos aqui no Brasil, estamos organizando um ato para unir-nos ou a convocatória de protesto global, que se chama, pelos acontecimentos ruins que estão acontecendo no México. Então, a gente, eu sou a encarregada de fazer alguma coisa aqui na UF, então, também eu queria convidar vocês para isso. E, bom, então, vou falar sobre Bolívar Tcheverria. Eu acho que ainda a ideia original não era isso, era simplesmente fazer uma apresentação, alguma coisa, com o tempo, com o... ir elaborando o programa, ir elaborando o que apresentou, me dei conta da importância de realizar isto aqui, porque, às vezes, como acontece muito, pessoas que têm esta autoridade, como pensadores, como professores de professores, como é a figura de Tcheverria, não, não é? Às vezes, é muito fácil que o seu pensamento vire um dogma. E que acontece também, às vezes, muito mais fácil, quando eles morrem, então, o pensamento, ele fica como uma figura que você não pode criticar, que você não pode olhar criticamente, porque você está imerso nessa relação ou nesses mesmos professores que foram formados por ele. Então, às vezes, a crítica das suas ideias é bem difícil. Eu acho que uma forma de manter o pensamento vivo, o pensamento vivo do Tcheverria, é fazendo esse diálogo, abrindo ele à crítica, abrindo ele às discussões, para ver se ele ainda tem contribuições para a crítica do capitalismo no século XXI, desde a América Latina. Então, eu acho ótimo apresentar para vocês, para o grupo do NIEP, porque vocês, sendo leitores também do Marx, rigorosos, eu achava que se poderia criar um diálogo interessante. Então, por isso, eu acho bem interessante fazer este minicurso aqui. Então, eu organizei a exposição em três blocos. O primeiro é falar um pouco da vida dele e o contexto social onde o pensamento dele vai se formando. No segundo lugar, fazer um esquema geral de todas as coisas, os temas que ele desenvolveu, assim como um panorama geral da obra dele. E, no terceiro lugar, é profundizar em alguns dos temas que ele trabalhou, que eu acho que são muito interessantes e que são muito originais. Que é a teoria do valor de uso, a leitura particular que ele faz do capital, com alguns elementos, ressaltando alguns elementos, como a teoria do fetitismo e a teoria da subsunção do processo de trabalho capital. E, por último, que é como o nível mais elevado do pensamento dele, que é a crítica da modernidade capitalista. Então, eu vou começar com a primeira parte, que é a vida e o contexto social. E que eu vou começar quase que por o final, porque eu acho que se eu vou... Estou convidando vocês a realizar uma discussão ou uma crítica do pensamento dele. Primeiro, eu teria que convencer vocês da importância dele, da importância de ler ele e da importância de discutir ele. Ele, junto com Sánchez Vázquez, foi um dos dois pensadores exilados no México, na UNAM, que um pouco fala do contexto particular que existia na UNAM a partir dos anos 60, como um país exilado, latino-americano, pensado desde esquerda. Então, estas duas figuras, Sánchez Vázquez, o espanhol, e Bolívar Tcheverria, que é equatoriano, eles são as principais figuras que se começam a fazer a tarefa de reconstruir o marxismo desde uma perspectiva latino-americana, tentando se afastar totalmente e ser uma crítica ao marxismo vulgar e que também tentam entrar nas discussões que o pensamento, por exemplo, pós-moderno, esse tipo de discussões mais culturais, um pouco mais de poder, baseada em Foucault, tudo isso, eles tentam entrar em seus debates sem trair o pensamento de Marx e sempre difundendo a necessidade de voltar para o pensamento de Marx, para as fontes, como vamos voltar para o capital, vamos voltar para os grundris. Então, ele é muito reconhecido na UNAM, ele formou muitas gerações de professores e de alunos e em 2008 foi nomeado professor-emérito, que é o máximo reconhecimento que dão para os professores. Porém, também, a presença dele também foi além do México, por exemplo, no Equador, que é o país de origem dele, desculpa, devem precisar por isso, mas, bom, ele é equatoriano. Em 2004, foi galardonado com o prêmio Pio Jaramillo de La Fláxia 5. E dois anos depois que essa imagem ele ganhou com o livro dele, o último livro dele, Volta de Siglo, que se chama, ganhou este prêmio, que se chama Prêmio Libertador ao Pensamento Crítico, que é um prêmio que o governo de Chávez organiza, bom, o governo venezolano agora, mas que Chávez dava ao pensamento crítico, que é para muitos autores um dos principais reconhecimentos à trajetória do pensamento crítico na América Latina. Por exemplo, Chávez mesmo falava que esse prêmio era para o reconhecimento daqueles que contribuíam de forma especialmente original e vigorosa para a batalha das ideias para derrotar a hegemonia dos grandes poderes. Então, aí está, por isso está com Chávez. Outros galardonados desse prêmio é, por exemplo, Franz Kinkel Amert, Enrique Dussel, Mesaros, Itzvan Mesaros, e o último foi de Marta Hanake, eu não sei qual foi o livro dele. Então, ele ganhou isso e também acho que é interessante destacar a importância de Bolívia Echeverria na Bolívia, porque o que funge como vice-presidente do Estado plurinacional, Álvarez Garcia Lineira, foi exilado também no México e foi aluno de Bolívia Echeverria. Então, toda a teoria que traz Alvaro Garcia Lineira, é muito influenciado pelo pensamento de Bolívia Echeverria, porque se pode olhar, por exemplo, uma obra muito interessante que eu acho, que se chama a forma valor para uma comunidade. Ele está pensando na comunidade dos indígenas na Bolívia com as ferramentas que desenvolveu a Bolívia Echeverria e como poder pensar uma revolução nesses contextos. E por último, eu acho que também tive a importância Echeverria na Europa, foi convidado várias vezes para dar palestras na Berlim, em Berlim e outras universidades, porém, eu acho que o caso interessante é este livro, que é o ateste de doutorado, de um alemão, de um filósofo alemão, que dedicou à teoria crítica de Sánchez Vásquez, o marxismo crítico que ele fala, de Sánchez Vásquez e Bolívia Echeverria. Este se chama Stefan Gangler, é uma tese de doutorado cujo orientador é o filósofo Alfred Schmidt. Então, acho que aí ele, e este alemão fala, eu tento fazer esta pesquisa para romper o eurocentrismo filosófico da Alemanha, para olhar o que se está fazendo em outros lados. acho que no final a tentativa dele de romper o eurocentrismo lá não foi muito exitosa, porque ele está agora na UNAR, dando aulas. Mas bom, então é um pouco o resgate que se tem elaborado do Bolívar Echeverria, na Venezuela, na Bolívia, em Equador e no México, que foi a sua casa depois de que ele voltou. Bom, vou contar agora mais sobre isso. Ele nasce em Equador, em Rio Bamba, depois muda para Quito, essa é uma foto de Quito, do centro histórico. e lá de jovem falam que ele começa a ter contato mais com a filosofia existencialista. Digamos que ele começa com o espanhol Unamundo e depois chega Sartre, uma figura que vai ser muito importante em todo o pensamento dele. e da mão da Sartre, que para ele é uma figura muito especial, porque Sartre com esse movimento filosófico a sua participação política. o jovem Bolívar é muito interessante a figura de Sartre. Da mão da Sartre chega Heidegger e assim começa a interessar-se por esse tipo de filosofia. E o que leva a ele que nos anos quando ele tinha 20 anos vai para vai para a Alemanha, vai para Friburgo tentando encontrar esse filósofo a Heidegger para ter aulas com ele. Porém, quando ele chega a Friburgo Heidegger não está dando aulas mais ou não está dando aulas abertas e então ele tem que decidir melhor ir para Berlim que nesse momento aquela cidade é bem interessante porque está dividida e que tem um contexto político cultural muito interessante porque ele aí conhece os que seriam os próximos jovens que realizariam os protestos de 1968 então é um contexto de resgate do marxismo do que se chama marxismo ocidental aquele marxismo de Lukács de Kors de Rosaluxemburgo também tem figuras como Marcuse dando aulas ele se encontra com esses jovens e começam a fazer grupos de estudo e Bolívar como latino-americano também sempre tem a necessidade de levar a problemática aliás os alemães nesse momento também os jovens alemães estavam muito interessados em América Latina por conta da Revolução Cubana então tinha muito interesse que estava acontecendo aqui então Bolívar funde um pouco como ponte e ele consiga levar alguns textos de latino-americanos como Mariátegui Franz Fanon Che Guevara e os primeiros textos do Adolfo Santos Vazquez do espanhol então nessa foto está esse personagem que é Rudy Rusque que é um dos dos líderes das figuras mais importantes do movimento da primavera de Berlim de 68 que é muito amigo de chega a ser muito amigo de Bolívar então ao chegar em 1968 Bolívar tem que abandonar a Alemanha não só por o contexto de repressão para o ambiente para os movimentos estudiantes senão também porque a bolsa dele acaba uma coisa assim então ele tem que voltar para América Latina e quando começa a decidir para onde e não pode voltar para não pode voltar para Equador porque lá também está tendo um golpe de Estado um governo ditatorial e todos os amigos dele que formava esses grupos de estudos quando ele era muito jovem estava todo mundo perseguido então também não era uma boa opção então ele decide ir para México como muitos outros exiliados e aí eu aproveitei para mostrar minha linda universidade então esse contexto que eu já falei de México que faz ele ir a UNAM que eu acho que a grandeza da UNAM não é produto dos mexicanos assim se o governo mexicano deixava entrar muitos exiliados ao não recebia os pensadores críticos se criou todo um ambiente bem importante de muitos chilenos brasileiros mesmos como o mesmo pai do Marcelo ele tem que sair dos seus países pela ditadura e chegar a UNAM então aí se criam várias coisas vários centros vários grupos de pesquisa se propõe fazer disciplinas e um contexto muito crítico muito interessante então no México Echeverria se encontra com se reencontra com Sánchez Vázquez e com Arnaldo Orfilho que é o editor é um argentino editor que quando ele chega ele é posto no Fundo de Cultura Econômica que é a primeira tradução ele dirige a primeira tradução do capital espanhol aí no México com o Fundo de Cultura Econômica porém que depois este Arnaldo expulso dessa dessa editorial porque faz alguma crítica ao governo mexicano que não é um paraíso eu acho que isso é importante México era um país de de asilados porém não era um paraíso tinha repressões estava saindo também de uma guerra sucia nos anos 70 contra algumas guerrilhas então também não era um paraíso totalmente mas ele aceitava muitas pessoas e então este personagem argentino depois cria a famosa editorial do siglo XXI depois de que ele expulsa então Bolívar chega a trabalhar com ele como tradutor porque ele já se tinha conhecido em alguns movimentos e quando Bolívar chega a México começa a trabalhar como tradutor nessas duas editoriais porque Bolívar aprende muito bem não só o alemão senão italiano senão italiano francês então ele falava com cinco línguas então ele começa a trabalhar assim o que vai caracterizar o trabalho dele ele sempre vai fazer traduções próprias do capital ele é tradutor de Benjamin no México de Bertrand Brecht e de outros de outros de outros autores então em 1974 ele chega a UNAR através de um convite de Sánchez Vázquez que ele já está instalado aí na Faculdade de Filosofia e com ele traduz as notas quadernos de Paris notas de lectura de 1844 que são as notas de lectura com as que se elaboraram os manuscritos de 1844 do março é uma tradução de Bolívar dirigida por Sánchez Vázquez essa é como a primeira coisa depois ele vai incorporando você vai entrando na Faculdade de Economia para dar aulas no Seminário do Capital que lá na Faculdade de Economia é muito foi um exercício muito famoso porque replicava o convite do Che Guevara que realizava na Cuba o Che Guevara foi um dos principais promotores da leitura do Capital e ele convidou vários latino-americanos em Siracu a fazer seminário e quando Che Guevara abandona isso então esses latino-americanos alguns deles foram para a Unão e criaram aí exercícios similares na Faculdade de Economia se criou um longo grande seminário do Capital onde participava Bolívar Tiberio e bom assim ele começa a surpreender a forma da leitura que ele tem uma leitura original muito rigorosa mas que nesses momentos será difícil de encontrar na América Latina junto com o brasileiro Romaro Marini ele coordina a revista Quadernos Políticos que também vai ser uma referência de todos eles tentavam a ideia eu acho era tentar abrir um espaço no México que compensara de certa forma todas as revistas que estavam sendo fechadas na América Latina pelas ditaduras todos eles são ensilados então é a tentativa de deixar aberto um espaço para o pensamento crítico latino-americano bom ele na verdade em Berlim ele só consegue um Magister Arte como se chama Magister Arte mas que não é propriamente uma é uma gradação então ele faz uma gradação em filosofia mestrado em economia e depois doutorado em filosofia por último bom depois do com o levantamento dos sapatistas em 1994 o exército sapatista sempre se caracterizou por vincular-se muito com os pensadores de esquerda tanto como assessores como mediadores com o governo então também a Echeverria participa ativamente nesses momentos eu aqui para falar o segundo ponto que é o esquema geral do pensamento de Echeverria como tudo que ele desenvolveu que é muito interessante aliás ele nunca fez assim um grande livro um grande sistema filosófico ele só escrevia pequenos ensaios mas que iam construindo abordando uma totalidade da sociedade abordando todos os temas política cultura questões de economia questões raciais questões de história questões da tecnologia então ele vai porque eu achei interessante fazer este esquema como um pouco adiantando tudo o que ele conseguiu trabalhar eu coloco aqui essa árvore porque é uma metáfora empregada uma das homenagens que se realizaram para Bolívar que foi o resultado deste livro que é uma homenagem da Faculdade de Filosofia Dona que falam que o pensamento de Bolívar é assim como um carvalho espero que sejam essas árvores porque em espanhol é um roble é muito interessante porque além de falar de reto ele está apontando a luz que é um pouco as palavras que falava a esposa de Bolívar neste homenagem eu acho que é interessante porque você pode pensar que o pensamento de Bolívar tem uma unidade crítica muito forte poderia ser um tronco baseado na leitura rigorosa da crítica à economia política e que em geral poderia considerar ser a contradição valor-valor de uso que o lugar onde ele se coloca para analisar a crítica a crítica a sociedade capitalista e também os galhos como fala? rabos rabos galhos procurar a palavra os galhos é toda essa diversidade que ele consegue fazer porque ele vai para os temas de cultura vai para os temas da América Latina vai para tudo isso consegue fazer a partir da da contradição valor-valor de uso que é o núcleo dele então com essa leitura que ele consegue fazer então ele identifica ele faz sempre esse esquema para ele fazia na mercadoria para falar de a contradição valor-valor de uso que esse é um bem essa é a parte do valor de uso essa é a parte do valor essa é a forma do conteúdo então a a leitura rigorosa e original que ele consegue fazer do capital em que ele sempre tenta não só manter esse núcleo crítico do Marx senão desenvolve-lo para os temas importantes ele emprega isso que é a contradição valor-valor de uso que para ele é ele fala que não é única mas é uma chave de análise da sociedade moderna que é muito efetiva para dar conta de tudo que está acontecendo como contradição núcleo ele pode desenvolver-se ou como é desenvolvida pelo mesmo Marx ao longo do capital ela mesma pode desenvolver-se além do capital e poder entender ele fala todas as explorações todas as contradições toda a violência que a gente experimenta no capitalismo com essa chave de análise aqui ele encontra que influi nele para essa decisão de pegar essa chave é o mesmo Lucas mas ele fala do texto dos anos 20 que são essas coisas que eu acho muito curioso quando eu cheguei aqui lá quase não se conhece a antologia do ser social na verdade a gente lê mais História e Consciência de Clases que é esse Lucas dos anos 20 o esquema o bem e até o produto essa é a dimensão do trabalho na processinha só que desse lado é trabalho concreto desse lado é trabalho extrato aqui é valor valor de troca então é um é um material natural trabalhado que esse trabalho se expressa como uma coisa outra e esse lado é o valor que também tem uma forma e o conteúdo que é o valor de troca e o valor eu vou nesse problema um pouco mais e um pouco mais e a contradição se encontraria entre esses dois entre um valor e o produto como o bem então ele ele daqui é bom ele coloca isso como centro do seu pensamento e ele vai aplicar isso a tudo a experiência dos indivíduos a história moderna temática da cultura a questão da política também as questões raciais ele cria um conceito baseado nisso muita coisa ele desenvolve isso de um jeito muito interessante outra das características ele é por essa cercaninha que tem com o Santos Vax que é a centralidade da praxe é só entender entender sempre o capitão como uma são essa mistura de perspectivas que em geral se poderiam caracterizar como originárias do 20 congresso do partido comunista que criticando já as habilidades do máximo vulgar falavam na volta dos textos originais e resgate de certos autores como Rosa Luxemburgo Lukács o confronto entre Althusser e Lefebvre também por um lado dos autores europeus orientais como Rodolski Ilyenkov Selenim e Kossik então estudiar como centro a categoria de a contraição valor-valor de uso leva a necessidade de desenvolver a teoria do valor de uso porque se a condena ou a crítica do capitalismo está baseada nesse contraste nisso que a lógica do valor faz com a lógica do valor de uso então é importante saber o que é o valor de uso e sobretudo porque para ele o sometimento que acontece o sometimento que faz o valor sobre o valor de uso não é nunca completo nem total o valor nunca consegue desacerse do valor de uso o valor de uso sempre ressurge ou é produzido novamente por um valor então é um conflito constantemente renovado ainda que sempre no conflito o lado do valor este vencendo ganha sobre o valor de uso sempre é um conflito renovado ele nunca desaparece ou ele está sempre ali sempre ali sempre ali então essas duas coisas são duas coisas que ele vale para a construção da trilha do valor de uso que é o conceito de contraste desde onde se realiza a crítica porque para ele simplesmente assim não não se pode realizar uma crítica a crítica se realiza a partir disso então para entender melhor como é que isso acontece é bom desarrollar aquele valor de uso necessário a outra necessidade é essa essa permanência do valor de uso ele nega que às vezes algumas posturas do marxismo ocidental pareceria que bom aconteceu capitalismo aconteceu estranhamento e os humanos ficam estranhados ou o valor de uso como acontece no capital ele aparece no capítulo 1 e depois pareceria que sume que já não aparece mais pareceria que é tão total esse domínio do valor ou da lógica do valor valorizando e do capital que aquele aquele outro elemento que o valor de uso suma mas eu queria falar bom mas é possível um processo de valorização completamente extrato e completamente quantitativo que não crie nenhum mundo material não a gente não está a gente vive num mundo material concreto então são esses dois que elementos como uma uma contradição renovada o que faz que o valor de uso resista ainda deformado ressurge então é sempre um processo um processo de sometimento não é uma coisa ele acabou né e uma das coisas que eu acho que o Márcio Márcio Moura fazia muito que é falar bom os homens estão estranhados mas acabou eles são autômatas quase totalmente despojados então ele recupera resgata essa visão do sometimento como processo sempre o capital como valor valorizando-se tentando se constituir totalmente mas tentando se constituir totalmente que é dominar tudo ele está criando também essas novas resistências então outra coisa que ele faz muito interessante aqui na trilha do valor de uso que ele considera como um processo de reprodução social natural ou o processo de reprodução social natural da vida humana ou a forma natural do processo de reprodução social outra coisa muito interessante que ele faz aqui é romper com uma o que ele fala uma falsa dicotomia entre uma falsa dicotomia que se foi desenvolvendo na trilha social ao longo do século XX que é o paradigma da produção supostamente associada a Marx como uma coisa só econômica essa leitura economicista do Marx e um processo um paradigma semiótico ou essas missões mais do do linguagem da comunicação da isso que se é sempre ouvido sobretudo começo do século XX a partir de um autor que se chama GGH então a teoria social como que pareceria que segue dois caminhos separados o paradigma da produção entendido como esse economicismo burro e por outro o caminho da semiótica que são mais os trabalhos mais dos sociólogos do sentido do simbólico dos signos sociais tudo isso mais culturalista digamos então ele ele fala que para o a teoria essa é uma dualidade falsa porque Marx nunca falou em termos econômicos assim abstractos quantitativos esse economicismo então o trabalho dele é encontrar na teoria de Marx precisamente esse lado esse lado de forma esse lado de dar sentido esse lado semiótico então ele construiu essa teoria como uma teoria prática produtiva semiótica e que é bem diferente da por exemplo da tentativa de Habermas que Habermas tenta juntar esses dois mas como elementos externos tenta juntar eles e o outro esposo é de um aluno de Lucas que se chama Marcos Jorge Marcos fundador do Espada de Bonapest também fez um livro que se chama Produção em Lenguagem então estão tentando juntar esses dois mas o Bolívar fala não mas eles estão tentando juntar já partindo da ideia de que eles são duas coisas diferentes quando na verdade se trata de um processo só só e que está contido na vida de Marcos então com isso ele consegue entender esse processo de reprodução social como uma questão que não só é econômica no sentido das ciencias dessa separação das ciencias atuais se não também política e cultural é o que ele chama a totalidade social vamos ver vamos ver com cuidado o que Marcos escreveu e vamos encontrar aí que ele nunca está falando dessa economia só econômica ou seja só de processos econômicos deixando do lado para essa superestrutura mal entendida os processos culturais e a política então Bolívar são os grandes críticos dessas interpretações do prólogo de 1859 onde segundo Marx fala da estrutura econômica e relega todos os outros fenômenos para uma superestrutura e ele fala o problema entre essa essa leitura do Marx que Marx fala isso muito rápido então se criou muitas conclusões é que não é que não se entendera bem a relação entre a estrutura e a superestrutura como se essa relação fosse muito complicada como alguns autores tentaram falar depois ele fala não o problema foi que não se entendeu o que estava falando o Marx quando falava sobre a estrutura da sociedade de que era isso e para Bolívar tiveram um processo prático produtivo semiótico e que contém em si mesmo a essência do político isso eu vou explicar um pouco mais na teoria do valor de uso como ele pode na leitura do Marx sobretudo dentro do som de 1857 como conseguir localizar os pontos onde se encontra tanto uma definição material da cultura como uma essência do fenômeno político do político ele faz sempre essa diferenciação entre o político que se encontraria nesse processo essencial do processo de produção social e a política que é o que normalmente se trabalha com relações de poder Estado tudo isso mas ele encontra o fundamento dessa política nesse processo da sociedade esse processo que a sociedade realiza como um processo metabólico com a natureza que tem como resultado a produção de sujeitos a produção de objetos mas também a produção das relações entre eles ou aqui não vou falar mais disso porque eu vou estender mais quando falei da teoria do valor de uso mas que está baseado sobretudo assim pode encontrar quase todas as ideias de Bolívar na introdução de 56 em março só que ele vê simbólicos e mistura com isso os avanços da linguística do sentido do simbólico para poder entrar no debate sim o político é entendido como uma dimensão fundamental desse processo de reprodução social é dizer que quando os indivíduos estão organizados na sociedade e realizam esse metabolismo com a natureza aí na introdução ele fala Max por exemplo o resultado não é só um produto a relação humana e natureza nesse metabolismo não é só um produto sino que esse produto se escolhe de uma forma determinada ou seja quando você vai trabalhar com matéria natural você está dando forma a ela e a dar forma a esse objeto você está dando essa forma a si mesmo você está dando forma a suas necessidades e você está escolhendo isso então esse é o lado da cultura por exemplo e que eu lembro que no fórum anterior você falou disso quando o Marcelo é muito diferente um ser humano que sente uma fome por carne crua e que se come com os dentes que um ser humano que come com um garfo que sente a fome com um garfo é essa dotação de forma das necessidades e dessas capacidades que se quase se pode transformar a natureza que é o nível da cultura material a política tem que ver com que nessa distribuição de atividades e ele fala os indivíduos são muitas partes são seres brigados então os seres delas supõem uma determinada distribuição das relações entre as pessoas e uma determinada distribuição das pessoas ao interior das funções necessárias para manter esse ser brigado então a política estaria em a liberdade característica da sociedade humana de dar forma à sua socialidade ou seja dar forma às suas relações sociais bom aqui na verdade socialidade então o político é definir quais vão ser as relações entre os indivíduos no fundo é isso e isso se realiza no processo material com a natureza não são processos separados é um pouco que na introdução em 57 Marx fala sobre que o processo de evolução social é dois processos em um são dois processos em um é a relação das relações sociais a conformação de quem vai receber que quem vai trabalhar que onde que se vai localizar todos esses indivíduos e as atividades produtivas é a relação é a unidade que um pouco que ele fala no final é a relação sujeito-projeto e a relação sujeito-sujeto o processo de reprodução seria estes dois elementos e a parte da política iria aqui a relação sujeito-sujeto na conformação de formas das relações sociais que é uma decisão no caso dos dos humanos talvez vai ficar mais claro quando expõe mais a teoria de valores de uso então com encontrar esses elementos encontrar e desenvolver esses elementos da política da cultura e da economia nesse mesmo processo o líder consiga fazer uma crítica ao economicismo a essa leitura de estrutura superestrutura e que no fundo levaram a pensar que para que o marxismo pudesse desenvolver críticas sobre a cultura críticas sobre a política teria que introduzir elementos alheios para se enriquecer para Bolívar isso já está sobretudo na introdução de 57 e está presente no pensamento do marx então ele já tentou aqui o que é mais ou menos a totalidade social em sua forma social natural ele volta para o capital volta para a crítica a economia política e assim dá uma outra interpretação muito mais enriquecida o que são os fenômenos que se desprendem desta contrância que é repetido a teoria da substituição o armário real do processo de trabalho capital e ele também destaca muito o debate sobre as crises a queda da taxa de lucro e problemas de acumulação sobre acumulação a tudo isto para ele tudo isto constitui a teoria do estranhamento também eu vou desenvolver mais esta parte só estou tentando como a lógica dele como a contradição do valor do valor justo leva a ele a necessidade de desenvolver a ideologia do valor do valor justo e repensar todas as relações entre economia e política considerando como um núcleo se existe no março mas que foi muito mais interpretado por outras versões economicistas também discutendo com esses sociólogos que eu acho que é a outra vertente que acham que o março é muito economicista que ele já fala da cultura e de todos os recursos então ele depois faz eu acho que é o no mesmo tempo ele vai desenvolvendo também uma leitura bem específica da trilha da tributíla da trilha da substituição e que tudo tem a ver com essa forma de entender o processo de produção social já tendo esses dois elementos ele já consegue estudar a totalidade de movimento que é a história da modernidade capitalista e agora ele pega realmente a confedição do valor de uso já conhece o enriquecimento da teoria do valor e consiga revisar ou reconstruir a história da modernidade com isto e ele segue essa lógica muito é muito pesante porque o pensamento dele tem uma unidade muito evidente quando ele fala que a modernidade ele conseguiu introducir-se a esse debate dos anos 80 entre pós-modernos e modernistas que estavam tentando um pouco deixar de lado a categoria de capitalismo isso de capitalismo é uma narrativa velha então agora a gente vai falar de modernidade e então Bolívar consegue entrar no debate reincorporando a teoria de guerra porque para Bolívar existe uma sustância que seria o equivalente a um valor de uso uma sustância do moderno que só seria realizada contraditoriamente por a forma capitalista então ele vai explicar o desenvolvimento da história da modernidade através dessa nova contradição que compõe um desdobramento do valor de uso para ele essa sustância da modernidade é uma é uma modificação tecnológica uma mudança tecnológica que vai fundar a sustância da modernidade e resgatando essa ideia que já falei sobre esse processo de subsunção um processo de dominação que não consiga totalmente desacerto do valor de uso ele também é resgatado para cá então para a existência de diversas modernidades diferentes modernidades capitalistas que seria o resultado desse conflito continuamente restaurado entre a sustância do moderno e a forma capitalista realizada então como é um conflito vivo ele vai criando diferentes estratégias de ser realizado então isso seria diferentes modernidades onde aqui já ele consegue falar da especificidade da América Latina e por exemplo fala da modernidade americana para entender quais são as características do capitalismo sobre a hegemonia dos Estados Unidos e também pode entrar assim que fala com essa teoria ele consegue romper um pouco com alguns vícios egocêntricos dos marxistas sobre tudo que fala esse alemão que é uma crítica ao docentrismo e assim ele cria um conceito que se chama Black Doors baseado é isso toda obra dele tem como estrutura de análise a contradição para o valor dos usos e bom por último ele explora como é vivenciada a modernidade capitalista a experiência dos indivíduos e essa é uma das partes mais famosas da teoria dele são os etos modernos que são diferentes formas de lidiar as diferentes formas que as pessoas têm para lidiar com a contradição do valor de uso que domina é um mundo violento é um mundo contraditório um mundo que em princípio não seria vivível que tem essa contradição brutal e então os indivíduos têm diferentes estratégias para que isso que não é vivível seja vivível então ele descreve isso como eles modernos esta é uma das partes mais recatadas da teoria dele porque no fundo ele identifica um desses centros na América Latina que seria potencialmente revolucionário no fundo ele está procurando ele está fazendo a teoria da modernidade com o sentido de olhar para a revolução e olhar o sujeito revolucionário quais seriam as possibilidades de criar uma modernidade não capitalista e por quem então ele descreve um pouco assim vai vai construindo a história da modernidade capitalista bom então tem alguma coisa aqui neste ponto eu só queria passar assim como tudo esquema todas as coisas que ele desenvolveu na verdade que ele vai desenvolvendo diferentes ensaios para cada uma dessas temáticas tem muito sobre a política mas ainda não tem a modernidade sua história da América Latina tem um livro sobre cultura tem uns ensaios sobre o político e tem muita coisa eu só queria apresentar porque é muita muita coisa então eu só vou apresentar o desenvolver mais a funda a trilha do valor de uso esta parte da cultura do político não vou conseguir dominar porque precisaria mais outras aulas nesse é bem complicado na verdade não só as questões gerais que eu acho que vai ser bem rápido porque finalmente é resultado de uma leitura de capital de rosa mas que tem algumas coisas interessantes e a história da modernidade capitalista então eu estava com a dúvida até hoje de que desenvolver hoje porque a trilha do valor de uso é bem mais larga mais mais longa que esta parte o presentino e a sensação sófra e também eu preparei que no Bolívar tem esse tipo de ele desenvolve atoria dele essas estratégias de ensaios também tem dado para uma leitura meio culturalista dele na verdade que tentam tirar a parte mais importante que é a crítica e leitura que reconhecem Bolívar e Tiberia um pouco mais marxista e começam sempre com a contraíso com o valor de uso então com essa dúvida sobretudo porque estamos com pouco tempo e talvez seja melhor desenvolver a ideia do objetivo da solução acumulação não do desenvolvimento que é assim e assim a gente talvez possa terminar assim o tempo bom essas são as sobras dele onde você pode olhar um pouco a diversidade dos temas que Obrigado. Então... O que eu faço? Eu faço o primeiro barulho de seu... Não sei. O que você acha? Eu acho que ele tem uma hora, então, que eu não posso... Eu não tenho nada. Sim, acho que o barulho tem isso. Porque também a teoria da muda... É verdade... A gente tem alguma coisa para... Apagar aí... O quadro? Pronto. Vamos ver a teoria do valor de uso. E o que eu acho bem interessante realizar... É... O diálogo com a ontologia do ser social... De Lukács. Porque o mesmo Bolívar... Apresenta essa teoria do valor de uso... Como ontologia e semiótica. Eu... Na verdade... Eu estou... Com o ritmo de leitura do grupo de estudo... A gente não chegou muito a profundizar... O que é... O que é a ontologia do ser social em Lukács. Então, eu não sei qual é a influência... Ou a diferença entre a proposta de Bolívar e a proposta de Lukács. De Lukács. Porém, eu estive um pouco atenta... A ver com... Que tipo de referências ele fazia. E ele sempre fala de Lukács dos anos 20. Eu acho que ele não desconhecia a obra da antologia. Mas, por alguma razão... Ele não menciona ela... Na antologia dos... Na antologia... Do valor... A proposta da antologia que ele faz... Na teoria do valor de uso. Então, é assim que eu estou com essa curiosidade... De fazer esse diálogo... Depois... Entre a antologia do ser social em Lukács. E a teoria do valor de uso. Então, vou... Vou aqui... Resgatar algumas coisas que já falei... Sobre a necessidade que... Considera Echeverria... Para a desenvolvedoria do valor de uso. E, sobretudo... No contexto... Que predominava... O que mais ou menos ainda predomina... Entre os marxistas... Em relação ao valor de uso. Porque ele não... É desenvolvido por outros marxistas. Bom, agora já tem alguns mais. Não... É... É... A proposta de Echeverria... É de 1984. É... A primeira versão. Então, eu acho que... De ali para agora... Já tem alguns desenvolvimentos. Mas, nesse momento... Quase não. É... É... De olhar... Essa visão... Dominante... Do valor de uso. Que... Em muitos marxistas... É comparada com... A utilidade... Abstrata. Como se Marx... Compartilhara... Essa dimensão... Com a teoria econômica. Em referência... Ao consumo... E a... Realização... De... A satisfação... De necessidades. Por exemplo, um dos principais interlocutores de Bolívar e Tcheveria na construção da teoria valor de uso é o francês Jean Baudrillard, que é aluno de Bataille. E ele compartilha com outros marxistas, com o Suíço, com a perspectiva. Ele fala, bom, não, para Marx o valor de uso está querendo sua utilidade. E aí tem uma concepção muito mecanicista entre a relação sujeito-objeto em termos de consumo com o sujeito necessitante e o objeto. E que esta relação de consumo, a que estaria referida ao valor de uso, é subjetiva, não cria relações sociais. Isso é um pouco o que fala a Suíça. Então, para muitos marxistas não era importância desenvolver a teoria do valor de uso porque era uma relação subjetivista, uma utilidade. Até que, eu acho que uma das principais excepções do marxismo que quebra com essa tendência é o Roman Grondowski, que para ele a teoria do valor de uso é uma chave de toda a teoria crítica do Marx. Então, Dali, é um dos grandes dos autores e dos que eu tive a minha parte. Nós temos uma história, uma experiência de estrutura do Capitão. Tem um capítulo dedicado ao pequeno, mas é um capítulo pequeno dedicado ao valor de uso. Um pouco mais nesse sentido de que é a perspetiva necessária para realizar a crítica. Então, diante a esta atitude que predomina entre os marxistas de não quer desenvolver a teoria do valor de uso, ele é bem necessário com essas coisas que eu já falei. Primeiro, porque ele é um conceito de contraste, o que para Bolívar significa que Marx estava dando conta de algo que estava acontecendo com a vida social, sabendo que aquilo sobre o que o capital estava deformando ou estava submetendo. E que se baseia, por exemplo, na ideia, esta ideia de conceito de contraste, que é também resgatada por Karkosz. e no ponto 50, no capital, no capítulo 5. Nessa estratégia de análise que presenta Marx no capítulo 5, como dizer, esta é a produção transhistórica, são seus elementos, e esta é a produção capitalista. Então, o Karkosz destaca essa característica, a estratégia da análise do Marx, de fazer essa diferença entre estrutura transhistórica e configuração. Então, eles definem um resgate de uma coisa que está presente no Marx como a chave de análise, no capítulo 5, que é o Marx, exemplo, com a estrutura transhistórica do processo de produção, e depois a configuração histórica dela como um processo de valorização. E é nesse contraste que você pode realizar a crítica. E Karkosz faz muitos mais exemplos para, por exemplo, a questão da propriedade. A propriedade tem uma estrutura transhistórica, porque tem a ver com o processo de transformação da natureza, é um processo de apropriação. Então, a propriedade tem uma figura, independente da propriedade privada, que seria a específica configuração histórica dessa propriedade, dessa relação necessária no processo de produção. Então, nesse sentido, o conceito de contraste é que Bolívar é necessário desenvolver essa estrutura transhistórica do processo de produção, que seria o valor de Marx. E a segunda razão, o segundo argumento que ele consegue dar para justificar essa necessidade, e isso que o marxismo não está dando conta, é isso que eu já falei, que é entender o domínio do capital como uma totalidade sempre em vias de totalização, que a contradição nunca é possível de eliminar, que a contradição vale o valor de uso, que esse domínio sobre a forma natural da sociedade que realiza o capital sempre não consegue ser vitorioso em todo sentido, porque nunca consegue eliminá-lo. E aqui ele realiza uma crítica à teoria de Lukács, da classificação. porque, para a Echeverria, a teoria de Lukács na classificação pareceria que esse despojo da sujeitidade, bom, essa capacidade política dos indivíduos que realizam o capital, pareceria que isso é realizado de uma vez. Então, ele fala, bom, a contribuição de Lukács é muito importante, ele o reconhece como um dos pensadores mais importantes do século XX, sobretudo por essa teoria da classificação, da qual ele pega a centralidade da contradição vale o valor de uso. e, porém, pareceria que não está muito presente entender essa contradição como uma contradição viva, como algo que sempre está acontecendo esse sometimento, essa resistência, esse surgimento, outra vez o valor de uso que resiste, outra vez essas formas concretas da vida. Então, ele é honesto e pergunta, bom, mas se é assim de importante a teoria do valor de uso, por que Lukács não dedicou uma parte dela no capital ou em outro livro? Porque ele não elaborou essa teoria então, se a gente está defendendo essa necessidade como originada na mesma teoria de Lukács, para o qual eu acho que ele faz uma resposta, não sei, consideram vocês dela, mas ele fala o seguinte, bom, a teoria do valor de uso é imprescindível para criticar a economia política, é a base de toda a crítica, porque sem ela você não tem um referente, não tem um referente objetivo para fazer a crítica do capitalismo, senão, sem ela você só poderia estar fazendo críticas baseadas em uma moral eterna, uma moral subjetiva, diferentes coisas, mas só a presença do valor de uso e o entendimento do seu sometimento para o capital é que você pode realizar uma crítica objetiva. Então, mas por que Marx não desenvolveu isso? Ele fala que a característica de Marx é um discurso crítico, e por ser crítico ele deconstrui teorias, e por isso ele, Marx vai e explora as categorias da economia política e com elas, construi a teoria dele com elas e superando elas, mas a partir de elas. Então, ele não começa a fazer a teoria dele sobre o capital, senão a partir da crítica da economia política. Então, é nesse sentido que ele fala. O discurso é mais crítico porque é deconstructor. E no momento que Marx estava escrevendo, não existia uma teoria do valor de uso forte. Então, não existia essa teoria do valor de uso para que Marx deconstruíra isso. Essa é uma das respostas. Por isso ele fala, ele não podia, ele não podia nesse momento construir em positivo a teoria do valor de uso, sem ter aí as outras teorias espontâneas que vão criando a sociedade para falar dela mesma. E, bom, ele fala, bom, mas se isso não era possível na época de Marx, agora sim é, porque só agora que o capitalismo começa a destruir a natureza, que começa a destruir dessa forma tão violenta nos nossos corpos, que começa a fazer explodir pelos outros equilíbrios que a sociedade tinha construído ao longo do tempo, e que a questão do valor de uso começou a ser muito importante. Então, o que é, por exemplo, como a teoria, precisamente... Eles tentam, sobretudo a sociologia, eles tentam sempre falar dessa outra coisa, que não é o econômico, que parece que Marx priorizou só falar do valor, só falar do capital, só falar do trabalho nesse economicismo suposto no mar, e que eles tentam olhar para o outro lado, não, vamos ver as coisas qualitativas, vamos ver a cultura, vamos ver a relação com a natureza, sobre todo esse tipo de significados, e essa dimensão qualitativa da sociedade, não estaria sendo explicada por Marx. Então, quando Bolívar decide, já, se diria, ter o ano justo, já existe tudo, sobretudo a mão dos sociólogos, toda essa outra perspectiva. Então, ele já consegue fazer esse discurso crítico. Então, eu queria muito apagar... E neste ponto é onde eles já começam a desenvolver a teoria, sobretudo a partir dessa introdução de 56. E das primeiras duas partes, que se chamam... a produção em geral e a relação de produção, consumo e distribuição. Eu acho que, antes de ver o livro, é realmente só um resgate das ideias de Marx apresentadas nesta introdução de 56. E o primeiro que destaca é que é essa frase com a que começa a introdução de 57. Indivíduos produzindo sociedade, portanto, a produção dos indivíduos determinada socialmente, é naturalmente um ponto de partida. E o que eu estava tentando explicar, talvez um pouco confuso, sobre como o processo da produção social supõe dois processos ao mesmo tempo. A constituição do mundo material e a constituição do mundo subjetivo e social. que não só que se produzem os objetos, no sentido da primeira frase, indivíduos produzindo sociedade, que pareceria que está falando da produção dos objetos, se não também da outra, a produção dos indivíduos mesmos, os indivíduos como resultado do processo de produção, os indivíduos e as suas gerações sociais, como resultado também dessa produção prática que tem lugar na natureza. Então, esse processo de reprodução social é esse processo duplo entre... que expõe a relação do sujeito-sujeito, sujeito-objeto, onde não só se transforma a natureza externa com a que tem os materiais necessários para a vida, senão também a natureza interna, no sentido de com que capacidade se vai transformar essa natureza e com que tipo de necessidades, ou a que tipo de necessidades se vai responder. E, no segundo lugar, é... E, no segundo lugar. É, no segundo lugar. É, no segundo lugar. Tem half-prongada, e maria também o que outras desiguições para o lado de aqui. E o que eu também acho super interessante é que é difícil encontrar em torno marxista, que é entender o processo como a totalidade de produção e consumo. Pareceria que talvez a maioria das perspectivas consideram o consumo como parte dessa teoria da utilidade abstrata da natureza econômica, então por que tem que manter esse tema? Mas para marxista é a totalidade do processo de produção, como fica expressão na introdução de 57. Você não pode pensar em uma produção, sim, em um consumo. E ele desenvolve aí uma dialética que a Echeverria vai pegar para entender qual é a relação com essa produção e consumo, o que faz o produtor quando produz e depois dá para outra pessoa esse produto para ser consumido. Então aqui ele considera os dois momentos, produção e consumo, como ontologicamente fundamentais. sem ter essa preferência para o momento da produção que predominou entre outras leituras do capital e que tem deixado por um pouco os temas de consumo. Porém, para ele é a totalidade, nem considerar essas outras leituras mais sociológicas que pegam o consumo sozinho e se esquecem da produção, também não é isso, é considerar os dois momentos. E aqui se reconhece um pouco a influência de Sartre sobre Bolívar, quem para Sartre na crítica da razão dialética tenta encontrar a fundamentação da dialética como um processo, não só teórico, mas que acontece na realidade, quando o ênfase em que o que motiva a praxis, o que motiva esse movimento dialético é o sujeito necessitado e que essa necessidade é um comum tipo de telos, o sentido que dá à atividade, que é anterior ao telos teórico da produção. Então, eu sou especialmente enfática nesta questão do consumo, porque eu trabalho essas coisas. É um pouco para justificar aí um pouco esse lado. Eu não sou que trabalhe o consumo, mas sou muito interessada nessa totalidade. Então, qual é o estatuto, assim, digamos, da teoria do valor de uso? Seria a identificação destes elementos com uma estrutura fundamental, transhistórica da vida humana e que em cada momento histórico, ele fala transhistórica, transétnica, étnica. É uma estrutura fundamental que em cada momento vai adquirir uma forma diferente. a essa forma, porque ela é assim o astrato, digamos, ele não está falando especificamente de que concreção. Quando ele chega a ser realidade, ele é quando ele chega a ser concreto no momento. E nesse momento vai terminar de fatores culturais e biológicos a forma que ele consiga. Então, propriamente, a concreção dessa estrutura fundamental é o que consideraria a forma do valor de uso. que é uma estrutura que vai adquirindo fórum e que, no fundo, você pode identificar essa forma como a multiplicidade de identidades que mantendo a sociedade que tiveram o que tiveram, assim, ao longo da história. Então, para falar de um específico, de um processo de produção social, ele vai adicionando elementos a partir da vida orgânica. e vai adicionando como camadas, não no sentido de que fiquem trascendidas totalmente, ok? Bom, trascendidas no sentido da letra, talvez, que estão aí enquanto trascendidas, realmente. Então, ele fala, bom, a vida orgânica se caracteriza por ser uma totalidade parcial que entra em diálogo com a totalidade global, que seria a natureza. Então, qualquer forma de vida orgânica... como a totalidade parcial, que se relaciona com a totalidade, que seria a natureza. Essa relação tem o sentido de gerar um efeito positivo na natureza, para que esse sentido, essa reação, não falam nem o que é para, vou produzir um produto, vou gerar uma reação, na natureza, que seja favorável para o mantenimento da vida da totalidade parcial. e que, ao ser reintegrada, essa reação da totalidade global, eu consiga sobreviver e manter-me com uma totalidade parcial. Esse é o primeiro, que no fundo é uma relação de produção-consumo, mas é um... ou protoprodução, protoconsumo, ele fala. Que ainda não é, mas é um fundamento da vida orgânica, que assim funciona. O segundo nível é a vida animal. Então, com ela, se adicionam duas coisas. Como um ser glicário que eu falava. E isso não explica como se essa totalidade parcial que é levada, que seria agora a vida animal, estivesse distribuída entre diferentes membros individuais, entre diferentes membros da espécie, que entre todos conseguem realizar a reprodução da vida da totalidade parcial. Então, vou pegar um exemplo, para que não fique tão atrapalhente. Por exemplo, nas abelhas. Uma abelha não é nada. A socínia está integrada em um conjunto, na totalidade, que seria a colmeia. Então, as abelhas estariam distribuídas, por exemplo, que seria o caráter de segregado. As abelhas estariam, entre todas elas, estariam distribuídas entre as funções que se precisam realizar para manter o ser abelha. Então, ele fala da reina, por exemplo, que é a abelha trabalhadora, e um sangra. Não sei o que falam vocês, sangra, não pode dizer. Sangra, acho que sim. Como? Sangra. 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 A reina tem a função dela. Então, ela as coloca em um nível de relações práticas com a natureza, mas também com os outros membros da comunidade. A trabalhadora tem outra função, e o sangra tem outra função. Entre todas! Entre todas as células são, e a atividade entre todas as células, é que conseguem reproduzir essa totalidade parcial que seria o ser abelho. O segundo elemento que caracteriza a vida animal é que esse ser gregário supõe a necessidade de um sistema de comunicação. O caso das ovelhas para Bolívar, as figuras que se passam no corpo, você tem como eles vivem em conjunto e entre todas elas realizam a reprodução da vida do ser ovelha, então elas precisam desse sistema de comunicação. E a terceira característica é que nessa relação com a natureza, o produto não é só uma reação favorável da natureza, mas um produto diferente da natureza mesma e da totalidade parcial, que já está presente nos animais. Eles conseguem separar, digamos, dessa natureza, do conjunto da natureza, dessa totalidade que estão inseridos, conseguem separar um pedaço com um pouco dessa natureza para ser utilizada como processora de produção daquele animal. Por exemplo, aqui falando é que também, às vezes, já entre os animais, se encontra muito esta questão de as ferramentas, como os instrumentos de trabalho, são outra característica que se foi encontrar já os animais, e que seria uma derivação deste produto que é tirado da natureza. No caso das ovelhas, ele é um instrumento, é uma outra coisa construída, um objeto próprio que ajuda a que essas abelhas consigam reproduzir. Então, o que acontece agora com a vida, com o nível da vida humana, não é que ela consiga totalmente deixar atrás estes elementos da vida animal, se não que ele entende... é a questão da trascendência em termos elétricos, que a vida humana trascende a vida animal, mas não pode descerceder. não pode descer com estes princípios, ele precisa fazer uma reação na natureza, já seja como um produto, e ele precisa fazer esta distribuição dos indivíduos para realizar este tipo de interação e conseguir manter este produto. que eu que faz o que eles são instrumentos強iro. Então, a sua proposta queouse a ser um instrumento livre colorido de Atenção Ele não cortou. O que vai destacar aqui é que esse processo de reprodução especificamente humana também vai ser dupla. Então, não só a mercadoria exceda a duplicidade, se não o valor de uso também tem uma duplicidade constituída por uma substância animal e a forma que ele chama colíquia. Então, outra vez ele reproduz esse esquema da mercadoria, mas agora é no sentido do valor de uso. Porém, a diferença entre essa forma de pensar a mercadoria e essa forma de pensar o valor de uso é que a mercadoria, o valor de uso, pode ser pensado de forma independente do valor. Ou seja, as coisas existem e um objeto é o valor de uso e o valor dele, o valor de troca é outra coisa, esse desenvolvimento. Mas aqui não está superado o valor de uso. Então, aqui simplesmente está contravencido. E aqui a substância animal dessa que fala Tiberi não é separável da forma política. Os muçulmanos existem sempre juntos. Então, você não pode tentar encontrar essa substância animal na posição de reprodução humana, que sempre está ali, enquanto transcendida pela forma política dele. Então, em que consiste essa especificidade? Eu vou aqui, eu pregar... O que ele fala? Eu vou... Essa substância animal fica para acender. E aqui, outra vez, ele resgata uma ideia de Sartre, que é... Então, eu acho que está acontecendo um mais, que é a liberdade como a condição da existência dos humanos. Liberdade de quê? Liberdade de poder realizar esta distribuição dos membros da comunidade coletiva de uma forma diferente. Ou seja, aqui, as abelhas têm esta distribuição por uma questão de instinto. O trabalhador nunca vai poder ser reina na vida dele. Se ele nasceu de trabalhador barco, fica valido. Então, esta distribuição está dada por instinto. É constante, não se pode modificar. Nem também o tipo de objetos que ele realiza. Não, essa velha não pôde um dia para outro pavano. Agora não vamos produzir mais mel, vamos produzir mais outra coisa. Então, tanto esto como esto está fixo pelo instinto, pela natureza. E isso é o que o ser humano não tem. Sartre, esse conceito de liberdade, não é totalmente positivo. No sentido de que é um essencialismo ou não. Porque para Sartre não estar, que esse tipo de coisas não estêm determinadas instintivamente, é um problema, é algo problemático que o humano tem que enfrentar. Se ele faz errado, se ele não reparte de forma adequada os seus indivíduos para fazer tudo o que ele necessita fazer para que a sociedade humana sobreviva, a sociedade pode morrer, os seus indivíduos podem morrer. Se ele produz uma coisa que não vai ser suficientemente boa para consumir, eles têm risco de mortos. Por isso, a liberdade é mais como, em Sartre, como uma condena. Condena, fala. Condenação. Ele fala que os seres humanos são condenados a ser livres, mas em um sentido negativo, porque esse é o risco. Os animais sabem que fazendo isso, tudo bem, vai dar certo. Mas os seres humanos têm que construir a forma de que a sociedade tem que se fazer essa distribuição e tem que se fazer esse processo com a natureza, de certa forma, para garantir. E, precisamente, a escolha, a decisão sobre o exercício, o exercício dessa liberdade obrigatória que seria, ou essa condenação à liberdade, é o que Bolívar identifica como a sustância de Bolívar. E que tem que ver não só com a decisão, não sei se agora já ficou um pouco mais claro, Ju, com essa de que o político. Tem que ver com essa repartição dos indivíduos nas diferentes tarefas da reprodução da sociedade e com aquele que é produzido. Então, a forma disso, a decisão sobre a forma disso é a essência do político. Que tipo de sociedade a gente vai produzir? Com que tipo de indivíduos? Que tipo de coisas vamos produzir? Para quem? Quem as vai consumir? Como vão ser produzidas? Tudo isso seria as perguntas essenciais da política. que é por sentido dos gregos, da reforma à polis, da reforma à comunidade, discutir sobre a comunidade, discutir sobre isso. Bom, já vou terminar, não sei se... Vou fazer mais um esqueminha e... para trabalhar isso. Não sei se... Obrigado. Então, por último, ele define este processo humano, duplo, como uma forma política que está naturalizando a sustancia animal. É que a gente, como animais, os humanos como animais, não fazemos um excesso, fazemos, pressionamos, fazemos coisas que os animais não fazem. Então, tem que ver com o sistema da liberdade obrigatória que foi deixado os seres humanos. Então, a totalidade, pois, como já falei, é da população e do consumo. Porém, normalmente, em uma sociedade gregária, eles estão distribuídos tanto no tempo como no espaço. Então, temos uma parte de produção ou do sujeito que produz e mantendo o suspeito, agora, ele como consumidor. E outros do sujeito que consumam, mas que também é produtor, vai deixar o namorado em suspeito. E, agora, temos a natureza. Então, a atividade produtiva ou a fase produtiva, consiste em introduzir um elemento da natureza, e, com objetos já produzidos como instrumentos do mesmo trabalho, produzir um objeto que vai ter um uso, que está através de um bem e um produto. Essa é a dupla dimensão do objeto de produção. E que ele vai entrar nos circuitos de consumo. E ele, aqui, considera que temos... Como é que fala? Recitos. Seria como o esquema geral. E, bom, aqui também pode existir valores de uso. Ele fala valores de uso espontâneos. que não são produzidos que unicamente são vendidos e o que ele vai introduzir aí agora é a questão da forma que eu já insisti quando um indivíduo produtor pega um troço dessa natureza é com o objetivo de transformar a forma dela espontânea para fazer dela um objeto que possa ser utilizado para a satisfação das necessidades então é, Tcheverria o que ressalta do processo é a produção como uma doação de forma da natureza como se ele, com as ferramentas que ele tem o trabalhador se enfrenta à natureza e com elas pode transformar mas ali ele está escolhendo uma forma determinada para agir sobre a natureza segundo as suas ferramentas mas essa eleição de forma que faz o produtor escolha essa escolha de forma tem consequências muito importantes porque como a gente ele insistia essa forma específica em que o produto é produzido não só determina a forma que vai ser consumido e a necessidade ela vai determinar a forma do sujeito também que vai ser consumido e a forma do sujeito tem a ver precisamente com essa dimensão cultural e política então os objetos são carregados carregados de uma intenção transformativa que o produtor realiza para o consumidor que pode ser ele mesmo porque a unidade produz o consumo então aqui tem essa escolha de forma que é uma intenção transformativa ou vou produzir isto que vai ser consumido dessa forma e por exemplo é para fazer um exemplo não posso consiga é que o que se realiza é uma interpretação uma interpretação dessa desse projeto transformativo realizado no objeto transformativa de que? da sociedade que tipo de sociedade será que vai consumir esse objeto? isso é o que é a proposta do produtor quando ele organiza a transformação da natureza para quem queria mencionar um exemplo que é as plantas que Braudeu que também é um dos autores que ele usa muito que foi na Braudeu fala sobre as plantas civilizatórias e que são principalmente os cereais para que fique um pouco mais claro quanto é esta intenção transformativa que é objetivada nos objetos e que vai ser recebida interpretada ou não bem usada ou não pelo consumidor e nessa tensão nesse diálogo entre esses dois foros da totalidade é que se vai determinar a identidade da sociedade Por exemplo o que falei a Fernanda Braudeu é que existem quatro plantas civilizatórias que são o milho o trigo o arroz e o solo e que não são simplesmente a base da alimentação dessas sociedades como uma questão base que é elemental mas no sentido fortuito que poderia ser qualquer outro se não ele fala como plantas civilizatórias porque a produção desse cereal em específico é o que levaria a figura de toda a sociedade por exemplo a planta civilizatória da Mesonê sobre todo dos Andes para o norte até México digamos de Colômbia até México com o cultivo deste produto em específico e de um outro de um outro cereal que mais tinha outros cereais de esse em específico exigiu daquela sociedade organizar-se de alguma forma organizar-se de alguma forma construir objetos que sejam necessários para isso tudo com uma ideologia sobre o mundo tem deuses sobre o milho tem a juva então esse alimento em concreto seria essa forma específica porque o milho também é um material produzido o milho não é um produto da natureza o milho é um cereal que foi produzido pela atividade dos povos meso-americanos por longos séculos é um produto da atividade mas nessa realização nessa escolha desse tipo de cereal transformado dessa forma se estava dando uma identidade bem particular às culturas meso-americanas que vai diferenciar-se por exemplo com aquelas que surgiram ao redor do arroz que tem outras exigências que tem outros cuidados que supõe outra divisão das pessoas que supõe muitas outras coisas e aqui eu só estou falando desses dois exemplos empregados por Renan Brandão na história que ele faz da humanidade nos últimos acho que do século XV ao século XVIII então é isso que é porque Bolívia está resgatando com tudo isso o produtor a escolher uma forma a transformar a natureza em uma forma específica que foi o que criou por exemplo o milho levou uma intenção transformativa a toda a sociedade como consumidora e é porque os produtos ficam carregados dessa intenção dessa intenção formativa de dar forma à sociedade de fazer essa escolha dada a nossa liberdade a que estamos condenados porque assim eu falava a sabedoria não pode escolher outra coisa não pode começar a produzir da mel em vez de mel açúcar agora vamos mudar esse ofício se eles mudassem desse porque aqui está contido esse projeto de crucer da avelha mudaria tudo essa distribuição dessa avelha essas três camadas esses sistemas de comunicação passando das figuras do vol tudo isso gira em torno a mel como um é como objeto que está contindo a forma de ser avelha tá bom eu acho um exemplo muito bom isso do seriético consiga dar conta desde que o livro está falando como essa intenção transformativa que o produtor consiga fazer na hora de transformar a natureza e eu lembrei desse filme eu não sei se vocês conhecem desse é muito engraçado porque é muito bom mas eu lembrei porque então se o produtor via essa intenção transformativa no fundo o que ele está fazendo é comunicar então aqui vem a parte da semiótica da metodologia de goleiro ele está tentando comunicar essa forma que ele conseguiu fazer da natureza para um sujeito que consome então o sujeito que consome está interpretando o que ele percebe como produto produzido e porém essa essa interpretação ou esse papel do consumo não é totalmente passiva porque o que eu falei agora pareceria que o produtor é um sujeito ativo que vai transforma a natureza e com isso está determinando a forma a sociedade que o consumo também tem um papel ativo não no momento de interpretar porque como um signo que contém essa mensagem que o produtor cifrou através da transformação da natureza ele cifrou uma mensagem que quer enviar para aquele que vai consumir então ele cifra faz o valor dentro de um signo com um com referente de um significado essa é uma coisa a estrutura gerada no mundo do signo que se reconhece na semelhança dos linguagens mas que é equivalente aos objetos porque os objetos contêm um significado e um referente é que por isso eu lembrei agora do filme se chama os deuses devem estar loucos então o que ele trata aqui é o referente é a forma do significado por isso o Bolívar consegue fazer esse diálogo muito porque a gente está falando de forma e conteúdo todo o tempo então nesse filme tem umas pessoas ocidentais que estão voando sobre a África e desses aviões pequenos que levam dois três quatro pessoas no máximo e um deles joga fora com uma coca-cola com uma garrafa vacia de coca-cola então ele vai atravessando a África eles estão por ali tranquilos bebem a coca-cola e jogam por lá porque para ele a coca-cola vacia já não é nada esse referente material que seria a garrafa de coca-cola vacia para ele tem um significado de bicho porque ele já bebeu o que ele tinha que beber então nesse caso o significado seria aquele bicho para ele seria interessante interpretar assim todos os sujeitos que a gente tem por exemplo a edificação da coca-cola cheia o que significa por exemplo eu que estudo alimentação o referente é a materialidade da coca-cola que todos nós olhamos mas eu que estudo alimentação vou ver nela não sei a grande incorporação que está detrás o consumo de açúcar como uma via de reduzir o valor da força de trabalho tudo isso é significado mas o referente é o mesmo isso que acontece no filme então essa pessoa ocidental no avião joga fora parece uma garrafa de vidro da coca-cola e é encontrado por um povo de bosque-imano que não tinha contato com o mundo ocidental então ele vai andando assim na savana e encontra isso ele não conhece o vidro não conhece o coca-cola não tem nenhum referente e ele acha que esse esse referente material essa garrafa de vidro da coca-cola é uma mensagem dos deuses porque os deuses estão loucos então ele decide ir para o fim do mundo que seria o fim do mundo dos bosque-imano e devolver essa garrafa para os deuses porque ele não sabia que ia ser com essa coisa para ele esse produto formado e produzido não estava não formava parte do circuito dele de produção e consumo era totalmente a lei o código empregado para produzir era totalmente a lei para ele esse referente tinha um significado tão a lei que enviou para os deuses então para ele essa garrafa não pode estar aqui eu tenho que dar de volta isso para os deuses porque eles erraram ela está mal para ele não tinha nenhum sentido esse tipo de fenômenos que a gente quer ressaltar na compreensão dos objetos com essa duplicidade com esses seminosos como objetos que tem um significado e um referente mas que esse significado pode ser diverso em função de que circuito ele fala que existe uma tensão comunicativa em que circuito de produção e consumo a gente está falando e por exemplo eu coloquei essa outra foto que é um carro usando o mesmo tipo de lixo que seria para o outro que é uma garrafa de Coca-Cola vazia mas para outra coisa aqui ele está usando as garrafas de Coca-Cola para dar outro uso para ele encontrar uma garrafa vazia de Coca-Cola não é lixo senão é a possibilidade de porco no redor do porco para poder mergulhar no mar então é essa liberdade ou bom liberdade de limitar porque os objetos a certa forma nos põem uma limitação você não pode fazer qualquer coisa que você quer uma garrafa vazia de Coca-Cola mas além dessa intenção transformativa dos produtores de Coca-Cola que eles fizeram aí o produto para eles para o produtor de Coca-Cola é você isso vai servir para conter a Coca-Cola você bebe a Coca-Cola você joga para o lixo com o outro esse é o sentido transformativo seria muito interessante analisar qual é no fundo esse sentido transformativo da Coca-Cola mas no qual a garrafa só é uma coisa acessória o importante é o conteúdo porém os indivíduos podem dar outro significado a essa garrafa que seria já seja num caso extremo considerada como uma coisa dos deuses ou como esse cara ou todo o processo de reciclagem quer desafiar esse sentido que se lhes deu as coisas e você retoma eles e lhes dá outra coisa lhes dá outro uso então esse é um papel ativo de interpretação e no qual é muito importante a questão do código eu não coloquei do código ainda não o que é produzido e o código com que é interpretado os sujeitos de consumo mas será que o desenvolvimento do capital a tendência não seria uma de analisar não só os referentes mas também o significado porque provavelmente o capitalismo não chegou a um questão então o desenvolvimento do capital e o ocupão dos espaços ainda não dançados será que ainda permaneceria essa por exemplo o reciclagem que é uma prática que se faz com coisas que segundo quem produz a vida deles já acabou então vai a outra pessoa e pega ele não ainda sirve você ainda está dando outro significado ainda essa tendência que você falou é certa porque a forma que está predominando é uma específica é uma leitura da realidade de uma forma que é a dominada por um capitalismo e isso vai modificar mas eu acho que a prática de reciclar com essa criatividade às vezes das populações mais pobres isso pode ainda manter vivo essa capacidade de dar outro significado aos referentes ou as crianças fazem isso todo o tempo com as coisas bom eu acho que só por último é que eu acho bem interessante essa proposta para depois voltar para o capital e entender um pouco o que é a tecnologia do capital porque para Tia Merrinha essa capacidade de dar forma do produtor está totalmente determinada pelo campo instrumental então o campo instrumental é aquele que realmente diz que abre toda uma série de possibilidades de dar forma e fecha outras há algumas coisas que nós vamos a fazer e vai ser outro conjunto de coisas que se pode fazer é que não há um campo de possibilidades de forma por isso é muito interessante quando o Marcos fala quando o capital consiga fazer um campo instrumental adequado a ele são as máquinas e aí só aí é que o capital se realiza como um capital então é esse campo instrumental considerado como um campo de possibilidades de dar forma dar forma a tudo isso é o que seria também equivalente ao código nos estudos da semática é o código impresso que ainda também o consumo tenha esse código que como você vai interpretar desde onde você vai interpretar esse objeto seria como esses dois casos o Bosquimano tem um código que é totalmente diferente daquele código empregado pelo produtor de Coca-Cola por isso ele acha que somos deuses e esse outro que está aí ele fazendo isso muito engraçado ele talvez compartilhe o código que foi compartilhe o conheço o código que foi produzido em uma garrafa mas se ele consiga fazer uma outra coisa com ele então o código o campo de possibilidades de formas tudo isso estaria concentrado no campo estudantial que seria o objeto mais acabado da humanidade com ele é que ele está exercendo essa liberdade que fala Sarto aqui estamos condenados e que a diferença dos animais temos que estar todo o tempo escolhendo como que vamos organizar relações sociais que vamos produzir como vamos produzir e quem vai consumir essas coisas isso bom na verdade eu vou falar um pouco mais desse exercício da liberdade porque Sarto vincula com o tema da escassez então o exercício da liberdade num contexto de escassez que vai ser uma condenação mas eu vou falar isso com a modernidade um pouco mais e aí menino seria isso acabou você conseguiu gravar tudo isso amanhã é a teoria da modernidade exato da modernidade a sustância da modernidade com a sua realização capitalista os etos por exemplo aí ele consegue falar de tudo isso que é o individualismo que é o urbanismo que é o racionalismo ele fala outra coisa que é o humanismo num sentido de Sarto humanismo num sentido de empoderamento dos seres humanos frente a tudo o outro talvez isso interesse como ele tenta fazer da natureza só um objeto para a sua atividade então esse é um fenômeno moderno e ele vai sobre todos esses tipos de fenômenos fala também do eurocentrismo fala do da violência fala aí muita coisa vou fazer mais rápido que hoje na verdade isso é bem mais complicado porque eu acho que isso é muito complexo fazer o esquema que é um pouco fazer o esquema que é um tempo melhor eu perdi um canto instrumental é para mim é uma coisa que é muito muito para a transnaturalização a transnaturalização sim trans que é violentar a natureza é é não uma predominância sim é até uma negação desse extrato natural como essa característica dos humanos de ir por além daquelas coisas que estariam determinadas instintivamente porque tem um conjunto de coisas por exemplo Bolívar fala de algumas coisas meio absurdas mas que são interessantes que por exemplo nas civilizações mesoamericanas aquelas no sentido animal digamos no sentido instintivo você faz o melhor que você pode fazer para manter o ser humano essa é a racionalidade mas nos humanos pode ter umas dimensões que façam que não se produza da melhor forma por exemplo aqui fala da ausência da roda que aqui os mesoamericanos não tinham roda e isso dificulta muito essa civilização eu não acho que seja a culpa total de que tinham sido conquistados porém esse no evento da roda tinha que ver com uma construção do cosmos do cosmos deles que é no final de uma estratégia de sobrevivência você conta uma história onde coloca as personagens e aí envia certas relações de poder que permita reproduzir você mas seria muito melhor para eles ter esta roda mas isso fica por porque a sociedade responde a outro tipo de estímulos a outro tipo de sentidos que são culturais e políticos por exemplo aqui talvez a roda estava mais ou menos desenvolvida mas não foi bem elevada às últimas consequências porque ele afetava questões cosmológicas e de poder isso poderia se estruturar então esse tipo de coisas meio absurdas que na nacionalidade animal não tem isso você tem uma figura identitária que tem que reproduzir e essa é a melhor forma então você não não poderia deixar fora que a reina fala eu já não quero ter mais polmênia agora vou morar no ar isso é muito interessante dos transgênicos que estão introduzindo esse princípio de transnaturalização na natureza mesmo é uma violência brutal é uma violência brutal exato mas sim vou pensar agora isso da transnaturalização considerando transgênicos mesmo porque pareceria coisa própria do humano mas humano está fazendo isso na natureza não com transgênicos e também por exemplo uma coisa da transnaturalização é a cultura mesmo é esse desenvolvimento como eu falei assim no começo Marx fala disso e eu vou dar exemplos com comida porque o trabalho é alimentação essa eleição de que é comestível e que não está em meio arbitrária não os hindus que tem fome mas não come vaga não é isso mas essas são as coisas meio arbitrárias mas no outro sentido de transnaturalizar é todo esse desenvolvimento da cultura culinária que os animais se mantêm sempre com o mesmo ser vegetariano por exemplo não por picante em todas as coisas blá 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 mas eu acho que esse sentido tanto no sentido político como no sentido cultural e que se consiga olhar bastante bem nessas arbitrariedades há vitalidades que se pode dar ao ser humano e que nos animais não existe mas por exemplo agora pensando nos transgênicos nessa produção do milho não seria também bom o milho está sendo produzido como produto da atividade só continua para o milho e isto mas ficar pelas civilizações antigas para ser uma folha perémico quer dizer a como eu falo o perém o psicólogo o mundo o ano inteiro ela se lembra do isso não é uma posição só se tem que ter aliada a situação de práticas de práticas de práticas de práticas sim por exemplo que tipo de civilização vai fazer um milho transgênico é o que vai assassinar a outra civilização construída sobre o outro milho mas bom obrigada meninas